Lixo, lixo, lixo e mais lixo. Esta cena, se depender do município, estará com os dias contados. Sabe por quê? Neste mês de abril, os fiscais farão notificação educativa, ou seja, orientação. A partir do mês de maio, os proprietários dos imóveis serão multados e obrigados a retirar o descarte incorreto. Então, é interessante que você fique ligado para evitar que doa no bolso. Sobre este assunto, nós conversamos com o secretário do meio ambiente, Neudim Moscone. A prefeitura, o município, vai apertar o cerco a partir do mês que vem, secretário? Com certeza. Nós queremos, neste mês de abril, nós passaremos casa por casa do município de Toledo, onde nós tivermos material colocado de forma inadequada na frente das casas, e é só passar na cidade de Toledo. Nós temos aí descarte de imóveis, descarte de televisão, de toda essa estrutura que nós estamos recebendo aqui. A população continua depositando na frente das casas. Então, neste mês de abril, nós estaremos passando e notificando as famílias, de forma educativa, que façam o recolhimento desse material e tragam para cá. Quem não o fizer nesse mês de abril, no mês de maio, nós retornaremos, mas aí para notificação, autuação que gerará multa ao proprietário. O ecoponto que está localizado aqui na Avenida Cirne e Lima, no Jardim Copagro, já recebeu essa quantidade de lixo reciclável. Televisores, computadores, eletrônicos, espuma, isopor, colchões, móveis e demais materiais recicláveis. Secretário, quer dizer que se a população não trouxesse isso para cá, estaria no meio ambiente? Com certeza, esse material estaria aí, né, nas avenidas, nas ruas, nos fundos de vale, nas estradas do interior. Então, essa é uma ação que permite, na verdade, uma melhoria. Só que a adesão, ela tem que ser de todos, não só de parte da sociedade. Mas nós estamos vendo aqui diversos colchões bons, que poderão ser reutilizados? Isso, nós estamos orientando a comunidade também, quem tiver e está se desfazendo de materiais que possam ser utilizados por terceiros, também que traga para cá. Então, armários, tem muita gente mudando o seu banheiro, né, toda a parte de louça pode trazer para cá. Móveis que estão funcionando, geladeira, fogão, o que estiver funcionando, colchões bons, traga para cá, sempre há necessitados entre nós. Então, esse material, o município estará repassando para a Secretaria de Assistência Social, para repassar as famílias necessitadas do município de Toledo. Então, o recado foi dado. O município está sendo claro. O município está sendo, digamos que, bonzinho. Neste mês de abril, apenas uma orientação, de forma educativa. A partir do mês que vem, aí a caneta vai pegar e não tem choro. Mas não é difícil de você fazer a sua parte. Não é difícil de você colaborar. Exercer a cidadania é recolher aquele lixo que poderia ser descartado de forma irregular e trazer para cá. No monte desse lixo, no monte desse material reciclável, cabe o seu descarte também. Sejamos todos conscientes.